Masturbação Se já gostaste do tema, então não esquece de subscrever o canal, ativar as notificações, seguir meu Instagram E por que eu vou fazer esse vídeo? Eu vou fazer esse vídeo porque muita gente só fala das partes negativas da masturbação Então vou trazer também aqui para vocês algumas partes positivas Let's go! Masturbação Vamos começar primeiro por definir Masturbação Masturbação é o ato de estimulação de órgãos No caso do homem é usado o pênis manualmente ou feito por meio de um objeto Com o objetivo de satisfazer as partes excepcionais, sendo ele atingindo o orgasmo ou não Geralmente a masturbação é feita a partir da puberdade, mas isso é o que leva a vida toda Bom, eu vejo que todo mundo faz um vídeo e fala não se masturbe, não se masturbe Mas isso é não se masturbe por excesso Porque eu fiz algumas pesquisas e eu pude ver que se faz sim masturbação Então trouxe também aqui alguns benefícios, mas quais eles são? A masturbação previne infecções e até o câncer Ajuda a evitar a ejaculação precoce Relaxa a tensão e ajuda a dormir Melhora a fertilidade Melhora a infecção dos restriados ou outras doenças Melhora o humor E ajuda a exercitar o medo Essas são as vantagens da masturbação E também vou trazer algumas dicas A primeira é o lubrificante Se nós usamos o lubrificante para fazer a masturbação Vai ser algo diferente, suave e melhor A outra dica é o testículo Se nós fazemos com que a nossa masturbação Seja o movimento do pênis Seja igualado ao movimento dos testículos Será algo também bem melhor A outra é sem mãos Como é que eu posso fazer isso? Faça isso usando, por exemplo, o travesseiro de uma cama Temperatura Temperatura quer dizer que essa é outra dica Você faz isso Tipo, por exemplo, as masturbações como a mão Tipo, normal, habitual E na outra mão ficam os corpos de gelo E quando tu vejo que estás quase Já avisei que vai dar merda isso Cê é o bichão mesmo, hein É mesmo, é? O orgânico vai usar justamente a mão que eu tenho gelo para fazer um tiradozinho Acho que é bom Epa, essas são as dicas, essas são as definições Mas lembrando só que é feito quando não é por exagero Porque se for por exagero tem as suas causas E eu também vou trazer essas causas Minha visitação é nesse vídeo Que eu vou poder trazer para vocês Masturbação, parte feminina Com a carreira E a Make my people Esse é o vídeo de hoje Subscreva o canal Se você gostou Estamos amigos